Legal pessoal, estou aqui com a Adna, ela diz assim, Ederson, estou feliz, estou tendo resultado com os seus treinos, com o treino do treinador físico e do Jesus. A participação da Adna, aqui no nosso treino, logo após a vinha. Legal pessoal, estou aqui com a Adna, a Adna realmente está treinando firme, realmente com o objetivo de hipertrofia, ou seja, ganho de massa os treinadores. A quanto tempo você treina? Com você já faz 4 meses, eu estou super feliz com o resultado que está aparecendo agora, estou muito feliz mesmo. Com a Adna, realmente você treina todos os dias, você vem firme, tem a ética, fazer perna, vamos treinar certinho e essa dedicação é muito importante, você já tem resultado, nesses 4 meses que você está treinando comigo, já estou treinando resultados. Já estou tendo um resultado excelente. Você é o exemplo que não precisa de idade para treinar, a pessoa tem que ter disposição, não importa a idade, o importante é estar sempre motivado, o professor não faz milagre, mas eu tento motivar meus alunos através dos vídeos aqui que eu quero ver com meus alunos, é para motivar eles, as pessoas, os amigos das pessoas, dos meus alunos, ou o Fernando, você está lá treinando com o Ed, e acaba motivando as pessoas. E você, imagina, você realmente sempre chega motivado, é isso importante, né? É, tem que ter motivação, né? O seu objetivo continua? O meu objetivo continua. Qual é o seu objetivo mesmo? Sempre? Sempre melhorar, sempre fazer o melhor, sempre dar o melhor de mim, que eu tenho o melhor de você como profissional, para mim está perfeito, está ótimo, maravilhoso. Nota 10. Vamos conferir então, vamos treinar aqui com a Adina, participando firmamente com o nosso treino aqui, vamos lá. Adina, participando firmamente com o nosso treino aqui, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri